Hoje teremos Luta no Minecraft, Super Smash Bros do Minecraft, onde a gente vai escolher os nossos personagens favoritos, tipo Mario, Luigi, Sonic, Donkey Kong, Ryu ou qualquer outro tipo de personagem que possa lutar e batalhar. Eu espero que vocês curtam essa aventura, peguem a minha mão, saem do meu lado pra vocês querem o melhor no solto. E a batalha começa, o maior Smash Bros do Minecraft, eu e o Sonson, onde a gente vai escolher qual personagem a gente quer se tornar. E eu acho que eu já sei qual eu vou virar, Sonson. Quem? Isso é o Luigi. Ou o Mario. It's a me! Mario! Eu sou o Mario, Sonson. Você nunca vai saber quem eu sou. Kirby! Eu sou um perigo. Olha o fogo! Perigo pra humanidade. Tu é um perigo, tu é tão bonitinho, tão pequenininho, fofinho. Eu pulo, eu boto as a... Você pode usar? Como é que eu boto as a... Eu pulo na cabeça! Ai, ai, nossa, ai, 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 me esbagaçando, me esbagaçando. Eu pulo na cabeça. Tornado, faz o tornado, Kirby, faz o tornado. Martela, martela. Martelo, bata logo! Martela. Acabei com o campo. Nossa, mas você esmorrou o Kirby, não é perfeito. E a gente tá no seu mundo, meu amigo. Eu acho. A gente tá, né? O que você tá fazendo? Tchau, Tânia. Eu tô batendo as asas. Calma, urubu voador. Ah, não é possível. Sai de perto de mim. Eu jogo foguinho do Mario, sonho, mas quando eu... Para que cuspi, fulero. Fulero! Ai, 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 ai... Nossa, mas o seu martelo é poderoso. Eu pulo na sua cabeça, hein. Tá bem, filho. Nossa, acabou comigo. O martelo do Kirby é o mais poderoso todo. Você é poderoso mesmo, Kirbyzinho. Olha o fogo. Ai, você cuspiu fofo em mim. Olha o fogo. Olha a cabeça, olha o martelo. Que é isso? Nossa, mas você é maluca. Ai, o fogo, Kirby. Você nunca vai me alcançar. Eu tô te vendo, bem aqui. Nunca, nunca. Eu tô te vendo, você é pequenininho e fofinho. Para. Ai, ai, esse fogo é muito chato. Não, você foi tomar banho, não pode, velho. Eu fui, eu fui apagar. Sai, fogueira. Não pode. Você é uma fogueira mesmo, você é uma fogueira. Eu sou uma fogueira. Vou assar marshmallow na tua cara. Não vai, para de me combar. Eu sou o Kirby combador da galera. Come combador da galera. Você tá bem escondida mesmo no shift aí. Eu vou pular, eu vou pular na sua cabeça. Não pisa na minha cabeça, eu sou muito pequeno. Pisei. Ai, você é maluca. Nossa, mas o Mario é muito poderoso. Ele pisa, ele chaca fogo, ele taca tudo. Ele pisa na minha cabeça. Ele me humilha também, se for necessário. Vai ser o Luigi? Será que o Luigi é da mesma forma? Não sei, não. Ai, eu acho que eu quero ir de Luigi, velho. Só para testar para você ler da mesma forma. O Donkey Kong. Eu vou de Donkey Kong e Samson. Tá bom, eu vou de Shadow, o Uriço. Tá, não. Eu estou de Donkey Kong. Samson. Do quê? Eu, eu correndo. Ninguém mais sabe que eu. É o barril. Nossa, eu já o barril. Olha o barril. Oxe, barril. Shadow, o Uriço. Sou eu mesmo. Já sei coisas ruins de ti. Ai, ai. Tá saindo o raio de você. Tiro. Por que você está tentando tirar em mim? Tá no barril. Ei, você está tentando me meter em mim também? Você está com a fuleirinha? O que é esse fuleirinho? Vem cá. Pare. Vem, vem então que eu tiro. Pulei por cima, agora o jogo do Mario. Não, eu sou do Mario. Agora o jogo do Mario. Pulei por cima. Para. Você está me batendo com seus murros fortes e poderosos. Eu sou... Para. Por que você tem uma espada? Eu sou velocidade. Adi, adi. Mas não é para você ter uma espada. Mas eu sou o Shadow da espada. Algum dia eu vou acertar esse barril em você. Ei, peraí, tem um pokémon dormindo aqui. É, eu falei um pouco sobre... Ai, o que é isso? O que foi que você cuspiu em mim? Ei, pare. Você está vendo isso por ela? Ai. Eu sou. Eu te matei com esse fuleiro aqui? Eu vi muito bem o fuleiro, o sonho. Você até sentiu o sabor. Como é daquele pokémon dormindo ali? Snorlax. Oh, Snorlax. Barril? Nossa, mas você é muito rápido. Ah, eu fui boa também, né? Pegar um boneco que você está de barril? Cara, eu deixo você acertar. Nossa, muito bom te acertar no barril. Tirar dois de vida. Que merda. É sério? Vamos pegar viva. É muito rápido, o sonho eu ia. Não. Você me enganou, você deu a volta. Eu não gosto que me deem a volta. Barril? Tiro. Eu não acerto, barril. Tiro do Shadow. Tiro do Shadow. Para. Tiro do Shadow. O macaco, você é muito rápido. Barde pro lado ou que conque? Eu sou. Acabou a gasolina do tiro do Shadow. Aí eu errei de novo. Mas eu tenho espada laser. Laser. Como que eu tapo a tira de você? Bem pouco. É sério? Eu sinto que esse macaco não está com nada. Mas conque long. Ai, velho. Ai, mas agora doar. É mais fácil. Eu já vejo o barril. Barde pro lado do meu barril. Ai. Nossa, mas você... O que é isso? Chuva de barril? É, meu amigo. Mas combo de espada, né? Por que o Shadow Ouriço tem tanta espada? Por que o Shadow Ouriço não tem uma espada? Porque ele é muito poderoso. Você tem que aceitar. Ele não é tão poderoso assim. E essa granada verde, laranja? Para com esse... Barril! Shadow Spear. Tchuuu. Para. Tchuuu. Eu não matei você uma vez. Tchuuu. Ai, tô encurralado com o barril. Ah, mas é o meu filho. Eu só te matei uma vez também. Esse barril tá... Na moral, o Donkey Kong não tá com nada, Sui. Você não tá me vendo. Ah, você tá me vendo. Eu não tô te vendo. Você não tá me vendo também. Ai, o barril. Para. Para. Tchuuu. Nossa, que raiva. Não tá com nada, esse Donkey Kong. O soco e você não tá acertando o meu soco? Seu soco era bem fraco também. Não queria falar, não. O deixador, isso é o maior ao mesmo, pelo visto, né? Ele é o mais dos maiores mesmo. É o mais mais mesmo. Que ótimo. O mais mais. Bom, eu decidi ser o Steve agora, para mostrar o poder do Minecraft para esse Pikachu. Ah, vai, tchuuu. Ele fala isso, não fala? Ah, tchuuu. Ele não fala isso. Ele fala assim, ah, tchuuu. Aqui, aqui pra você, Sui. Aqui pra você. Para com isso. Aqui, ó, aqui, ó, pra você. Você tá maluco? Bem aqui pra você, ó. Deixa o like, então. Deixa o like no vídeo, então. Eu acho o like. É, isso aí. Eu vou pegar o sonho. E quando eu pegar ele... Eu chotei uma espada e uma picareta, velho. Peraí, eu quero... Peraí que eu tô minerando. Ah, tudo bem. O que acontece se eu minerar? Eu posso minerar alguma coisa, velho? É, não sei. Talvez minera a minha cabeça? Calma aí, tô tentando minerar aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Tá bom. Pedra. Ouro. Ouro. Ferro. Ferro. Ei, você tá me batendo, tava... O que você tá fazendo comigo? Eu tava... Você me juntou pra minerar... E agora você tá me esbagando, o Pikachu sempre teve uma espada de ferro. O Pikachu tem uma espada de ferro. Nossa, você assim, não, deixa eu minerar aqui. Aí eu vou te... Aí eu olho pra trás e você tá me ameaçando com a faca nas costas. Véi, o Pikachu não tem espada de ferro. Ele sempre teve, mano. Aqui, ó. Eu tô tentando ir lá, só que tu tomou em mim. Zab, 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 zab. Peraí, para tudo. Eu acertei a flecha em mim mesma. Zab. Para de... Zab. Para, Pikachu. Zab. Para, seu doido. Zab. 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 É muito difícil até o choque do trovão. Não é tão difícil assim. Tá tão difícil. Eu tô minerando, deixa em paz. Zab. Vem cá. Zab. Para. Zab. Ei, na moral, esse Zab machuca. Zab. Zab. É muito ruim ser o Steve. O seu Steve ficou todinho. Zab. Eu vou te pegar. Soco. Eu e seu Pikachu. Pikachu, você não pode fazer isso. Terreno elétrico. É sério que você tem mais um poder desse? Ah, esqueça tudo. O que? Tá bom, esqueci, 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 esqueci. Acabei de esquecer. Não adianta fugir, Pikachu. Não adianta. E mão comprida que esse Steve tem, o que é isso? Esse é pequeno, mas eu tenho braços longos. Sai de perto de mim. Eu nunca. Você. O que é isso machado de netherite que você fez? Eu tenho. Por que que o Pikachu tem uma espada de ferro? O Pikachu sempre teve uma espada. Não teve, o Pikachu nunca teve espada de ferro. Sempre, sempre teve. Nunca teve. Ei, eu tô deixando você me dar as respostas cada vez mais forte. Eu fico mesmo. Eu sou poderosa. Olha isso, você nem morre. Eu morri agora na sua frente. É, mas eu tô com um coração. Por que que eu não me darei uma picareta, uma armadura, sei lá? Não sei, acho que você não merece me dar uma armadura. Ai. Ai. O Pikachu não merece isso. O que é isso? Solta o Pikachu. Solta o Pikachu. Pica, pica. Não. Os Steve são os mal-menais. O Pikachu. Eu não acredito nisso. O Steve foi maior. O que você tá fazendo? Eu acredito de todo que você faz isso. O que você tá fazendo? Eu vi você fazendo... Choque. Você tá dançando. Não, eu tô dando choque. Não é isso que tá acontecendo. Exatamente. Não é isso que tá acontecendo. Eu vou embora daqui. O rabo dele, você tem rabo. Não, me solta. Sai de cardinho. Sai. Eu não sei qual que eu vou agora, mas eu tava pensando em talvez... E se eu for de... Nossa, tá dançando fortíssimo, hein? Tá quicando. Quica, 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 quica. Chega. Sonic. Meu Deus, essa perna. Eu acho que eu vou de... Será que eu vou de Zelda ou de Link? Nossa, eu vou de Link, sonho. Olha como eu sou másculo, sonho. É Link. Não sei se é bem isso que tá... Tu vai de Sonic mesmo? É, ó. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. A perna tá bem bamba, velho. Você que tá com a perna bamba. Você que é tosco, vai. Eu, hein. Sonho de vejo novamente, meu amigo. Ei, para, calma, calma, calma. Olha o arco do Link. Olha a espada de diamante do Sonic. Tá muito rápido. Olha a espada de diamante do Sonic. Espada de diamante do Sonic. Eu sou o Link. Espada de diamante do Sonic. Espada de diamante do Sonic. Eu sou o Link. Espada de diamante do Sonic. Do Sonic. Do Sonic. Espada de diamante do Sonic. do Sonic, mas parece que eu não acerto um aqui, eu tenho um bumerangue da sorte, olha ele voltando, para, eu sou a velocidade, para a velocidade, mas você não morre, o que é isso, você merece tudo de ruim, mas eu já te dei 50 espadadas, aí o Sonic, meu Deus, o Sonic é horroroso, isso aqui não é um boneco não, isso aqui é um, isso aqui é um, é de plástico, minha espada, minha espada não é de diamante, não é de plástico, impossível, eu nem vou te ensinar, sai de pé, sai de pé de mim, esse escudo que você tem, eu sou o Link, eu tenho um escudo nas costas, eu não gosto de você, estou usando um braço agora e tal, mas, sai, é sério, eu não quero você perto de mim, ai, tá bom, ai, tem que te matar na flechada, ai Sonic, você, maluca, 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 ganhei, impossível, nossa, o Link suou, o Sonic, o Sonic não faz nada, não dá dano, a espada dele parece que é de plástico, ele só tem pé na bamba, e olha lá, só eu decidi de lobão, eu não sei o que esse lobão faz, nem sei de onde que ele é, mas tá ali o lobão, e eu acabei virando lobão, você tá de que meu amigo, balser, balser, sonheca da munheca, nossa, eu tenho um ovo, ai, o que que é isso, olha, olha que eu tenho, pega aí, o que é isso, é bomba, é bomba, não vou, é bomba, ai, ai, você tá me matando, ai, você tá me tacando cego, eu tô até aí você, o que é isso, você voa, sonheca, ai, explodiu uma bomba na minha boca, eu sei poderoso, eu não tô, você não tá poderoso, eu sei o lobão, ai, como é que vai, piu, piu, pai, sai, sai de perto de mim, 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 sai, 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 sai com o tipo, cuspe, treinador de cuspe, treinador de cuspe, treinador de cuspe, sai você, ai, calma, para, vai devagar, você tá muito valendo, não tá dando nenhum de dano, é 25 cuspida pra dar um de dano? Como assim, 25 cuspidas pra dar um de dano? Eu te cuspi 25 cuspidas de fogo, ogo, ogo. Eu não sei se foi tão bom assim. Meu Deus, mas que humilhação. O Brasil jamais vai ganhar. Entra, você tomou uma mão na cabeça, tô em câmera lenta. Pois é. O que aconteceu? Ai, cuspida, cuspida. Para, só que a cuspida é poderosa. Não parece ser muito poderosa. É muito poderosa. É um 25. É poderosa, para. Não tô sentindo o poder, eu já te cuspi 10 vezes. Cadê? Cadê o poder que você tá falando? É o poder do Brasil. Não tocaram ainda do poder, da cuspida. Cadê o poder? Cadê o poder? Procurando o poder. Procura-se. Ele está perdido. Procura-se o poder. Ele é tão fofinho, ele faz mim. Olha o que você fazia. Gente, para o último da última rodada da batalha, eu pensei em ir de Ryu. O sonho vai de... O que é isso, velho? Esse é o alienígena. Esse é o alienígena, vai de... Esse vai de... É. Ele é o alienígena ou o Rambará também? Os dois ao mesmo tempo. Ok. Então vamos fazer uma batalha onde eu estou de Ryu musculoso. Meu Deus, coisa feia. Para. Onde estamos, sonheca? Sai de perto de mim. Sonho. Sai. Sonho. Eu vou te dar tiro, se eu não me aproximar. Para, para. Eu vou te dar tiro. Para. Para, Ryu, é muito lento. Eu tô muito lento. Sai de perto. Eu sou um alienígena. Espada laser. Eu sou Ryu? Eu sou Ryu? Espada. Eu sou Ryu? Para que eu sou Ryu. Eu sou Ryu. Eu sou Ryu. Eu sou musculoso, bebê. Olha, o que é isso? É tu? Vai. Drone. Drone, vai. O que você está fazendo? Uma abelha. Uma abelha mesmo. E está contra você. Atacar. Atacar, Drone. Atacar. Você está jogando uma abelha. Você é o Lorde das abelhas bênçãos? Eu não sei. Eu sou só um alienígena mesmo. Calma. Que está sendo esbagaçado pelo jeito. Eu não te matei uma vez ainda. Sonheca. Ai, 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 ai. Você começou a girar? Vi. Eu tenho medo, tá? Eu nem cheguei perto. Cadê você? Eu morri. Ah, o Duque. Mas eu estou bem aqui. Opa. Sonho. Para. Porra, Duque. Sai de perto. Será que eu não lembro se é o Ryu que vai estar a Duque? Talvez eu estivesse falando errado. Ai, eu estou girando muito. E está me esbagaçando. Meu Deus, é dois socos. Eu caio do outro. Eu tenho que te dar 50 espadadas e você me dá dois socos. O negócio é pegar os personagens bombados mesmo, que tem músculos na corpo. Passa a mão. Passa a mão. Eu sou só um bicho verde liso. Vai, bicho verde. Eu não quero chegar perto de você. Passa a mão nos meus músculos. Não, você é nojento. É, galera. Foi uma grande luta. Tu é verde barato e eu sou nojento? É, isso mesmo que eu disse. É, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, onde a gente fez batalhas aqui no Minecraft. Deixa eu ver se curtiu. O canal do seu sol está aqui na descrição. Um beijo para você. Até a próxima. Tchau. Tchau.